Vamos voltar no tempo Senhoras e senhores, vem aí o maior apresentador do Brasil em pizza holo, Paula Silva Alô galera! Tá começando na sua televisão E atenção galera, agora mais do que nunca pra lançar o CD do ex, que eu tenho a honra de receber O maior cantor do Brasil e do planeta Terra Ele é filho da dona Lady Laura, é o prefeito da Urca O glorioso rei Tomberto Galô O maior cantor do mundo O filho da dona Lady Laura O beijo deu pra você, dona Lady Laura O prefeito da Urca, Tomberto Carlos Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas eu nunca vou saber Você tem um grande amigo Tomberto Carlos O prefeito da Urca O maior cantor do mundo Eita Obrigado 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 Eita, Alberto Eu morro de tal lado desse cara Amigo de tantos caminhos e tantos vídeos cabeçados Eita, Alberto Obrigado Essa noite É uma noite muito especial Essa noite é uma noite fenomenal Essa noite é uma noite que me emociona Eu vou trazer ao palco uma monstra Eu vou trazer uma monstra da Bahia Uma monstra Uma monstra, sem dúvida Uma menina que aprendeu a cantar Aos três anos de idade com uma ferroada de Tanajura Vou trazer essa monstra da Bahia Mais monstra do que da Bahia Com vocês A minha amiga Canivete Sangalo Mais do que nunca Conta pra gente O Brasil quer saber Qual é a emoção De cantar Ao lado do rei É grande É muito grande É maior do que você imagina É verdade, bicho Pense numa coisa bem grande Pensei É duas vezes maior Tanto que eu gostaria de dizer pra ele Eu acho que quem canta agora sou eu Eu pensei que era eu Ah é, bicho? Tão mais do que nunca Tão cantando Tô perto o Carlos cantando Olha aí, vamos lá, solta aí Na verdade Essa música do nosso novo CD É uma música que nós juntamos O meu calhambeque com o carro velho Da Canivete Sangalo E ficou mais ou menos assim Quer andar de carro velho O meu amor Que venha Pois se passar do portão da ur Que entra lá em casa É lenha Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vi Dentro do meu coração Vem na primeira vez Caralho Sem galo Estou perto o Carlos Tá louca Isso é louca Isso é uma louca Isso é uma doida A notícia é que o disco que foi lançado hoje À tarde Acaba de ganhar O disco de ouro Pelas 50 mil cópias vendidas Tomberto Carlos Nesse momento Muito emocionado Tomberto Mais do que nunca Você que já é sócio desse programa Fica à vontade Você Todo o Brasil Tá reconhecendo que você Mais do que nunca Tá emocionado Desabafa aí, bicho Obrigado Fica à vontade Na verdade A minha emoção O meu choro Meu choro Tá chorando Pelo prêmio também Que eu ganhei Porque não é qualquer um Que vende tantos discos assim Não é verdade? Mas eu tô chorando Porque eu sei que metade desses discos Estão sendo vendidos lá no calçadão da 25 Você sabe que a gente precisa faturar, bicho É verdade E a vida é feita de pequenas coisas Um pequeno iate Um pequeno jato Uma pequena emoção Rolando a emoção Na sua televisão Obrigado Obrigado Júper Tomberto Carlos Vocês dois são os maiores cantores do Brasil Quem é que você é um rei? Quem deveria ter... Calma, calma Canivete vem cá sua alma Eu acho que são duas... Isso é lombriga, olha. É lombriga. São duas grandes artistas. Cada uma no seu estilo. É por isso que eu quero cantar pra Xochô essa canção. Coisa bonita, coisa gostosa Quem vai que diz que ser curtinha é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa Quem vai que diz que ser mostrinha é maravilhosa Tô perto, Carlos, Soelva e Caneveg sem galo aqui no Show do Tom, no Domingão do Palão. E atenção, galera, quando o som é exatamente o louco meu direto do Show do Tom aqui no Domingão do Palão vamos fazer agora um improviso. nada aqui foi combinado. Já tá tão manjado que não é mais nem improviso. Já tá combinado. Eu queria encombar com o rei. Eu queria encombar com o rei. Vamos cantar, então. E aí, demorou? Demorou. Então. Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Eu nunca me tentou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E pensou Eita! Tomberto Carlos e Soelva arrepiando na sua televisão e pra fechar o Domingão com chave de ouro vamos receber, aliás, vamos ouvir Tomberto Carlos e Canivete sem galo E Soelva! Amigo do forte bem Foi você cair no céu Minha paixão verdadeira E pela emoção Ganhar seu coração Pra ser feliz a vida em mim Vai lá! Quero ver tudo nos olhos Que a gente quer ouvir Foi comigo! A gente quer ouvir Cada um de nós lá Canta a polícia viu Pela primeira vez na sua televisão 500 milhões de copias vendidas Agradecendo a sua audiência, a sua sapiência Esse foi mais um Domingão do Falão Vamos voltar no tempo Olha A gente quer se acha logo Vai lá! O Ano A teña Fala A gente quer toen Teste Tr ska Teste